Fala rapazes, beleza? Aqui é o Danilo, tá trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Dessa vez galera, novidade, dessa vez novidade, quentinha, quentinha, tá? Um novo jogo aí, né? Aquele que era o chinês aí, aquele jogo chinês da NetEasy, né? NetEyze, né? Pra algumas pessoas como falam assim, né? Na NetEasy aí, um jogo muito topo de futebol, né? Muitos falam que é melhor que FIFA, muitos falam que é melhor que PES E lançou a versão em inglês, tá? Pelo jeito vai vir versão global, tá? Espera carregar aqui esse lobby, lembrando que ele pesa aí, galera, aproximadamente 500 MB, tá? Tutorialzinho de leve, olha que gráfico, velho Chute aqui em cima, tá em inglês, como eu falei Aqui o tutorial, né? A gente não quer saber do tutorial Se tivesse como pular aqui, já ia dar um pulo Play demo, que é isso? Tem não, galera, tem como pular tutorial não Isso é chato, é Mas a gente é obrigado Bicicleta, que é isso, papai? Parecendo uma gatinha o tempo todo Isso tá virando uma coisa maravilhosa Pra dar dribble, é onde? Tá mandando arrastar E dar click Baixei agora, tá, galera? Tutorial do passo a passo Aqui eu tô fazendo tudo ao vivo, tá, galera? Mas é, se o jogo não chegar nem a pegar no meu celular aí, vocês vão ver ao vivo Tá gravando aí, eu não vou cortar nada Só vou cortar quando a parte, alguma parte demorar e tal Se for alguma coisa chata Eu sou muito bom nesse jogo, velho Alguém, alguém, por favor, passa esse tutorial, pelo amor de Deus Pronto, galera, tutorial Tutorial concluído com sucesso Ninguém queria saber disso E a gente já vai ficar no menu do jogo, acredito eu, aqui É? Não, tá mandando a gente um verso aqui agora pra gente Meu Deus do céu A gente tem que obedecer a máquina o tempo todo aqui, ó Play Olha, tem o evento agora, né, da liga Acredito eu que é tipo Acredito eu que é uma Copa do Mundo Tá? Acredito eu que é uma Copa do Mundo, que eu não tenho nem mais Vamos clicar aqui Que é uma partida meio que amistosa Se reset aqui Simbora Somos obrigados a jogar essa partida, tá? Vamos apertar Start aqui, né? É não, Start treino Ainda é treino, velho Nem acreditando nisso Ainda não é valendo É pra amanhã, galera, é isso 60 minutos Olha o gráfico desse jogo, velho O gráfico desse jogo é uma delícia, galera Aqui é meio que um treino Ele meio que me bota em um Em uma divisãozinha e tal pra mim Meu time tá ganhando, né? Cara, olha o nome do time, galera Que ficou dela e eu Vocês estão vendo isso? Que putaria Nossa, mano, fala isso, galera O cara olhando assim O cara vê uma Eu vejo tipo um console, velho Não, sem caô Não falando os gráficos O jogador Mas não parece, velho O jeito assim A física do jogo, viado Muito louco Vamos bater daqui Muito rápido Muito baixo Opa Primeiro que tem a ração Tá tudo certinho aqui, tá? É porque tá tudo em inglês ainda Então nem deixo no fundo Só pra atrapalhar a minha voz Melhor vocês ficarem me ouvindo aí De boa Cadê onde eu que dribla? Aqui, né? E o passe Beleza Se eu fizer aqui Que é isso? Já tô Tô meito no jogo, hein? Tô meito no jogo O jogo já sou bonzão Onde é que dá carrinho? Mano Marcar igual eu Tenho que ver A primeira Show life Que é isso, galera Que eu acabo com ela, velho Mano, esse jogo Mano, se melhorar Deixar isso bem estável Tá ligado? É porque eu tô gravando Talvez vocês encontram Travamento Pra mim tá rodando liso, galera Mas Você vê como o jogo ainda tá Pera aí Calma Não, mano Não Você vê que esse jogo Vai ficar muito melhor ainda, velho Ele já tá bom Dá pra você jogar brincando, tá? Ele tá igual o PES O meu O PES roda assim também, tá? Dá uma impressão que é meio que Lego, mas é coisa do jogo Finet Shot Daqui Finet Shot Que é isso, papai Melley aí, ó DL Eu Meu nome O nome do time Olha que gráfico, velho Não, não, não Tá Sensacional Olha as câmeras Os gráficos Olha Não, velho Aí não dá não, velho Sou obrigado a falar, galera Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo Vocês estão achando não que tá lindo, velho Se falar que não, tá ligado Que vocês estão mentindo, né? Tá muito lindo, velho Já vou tirar um print ali Eita, caramba, não é que marquei aqui Mano, eu fico lesando aqui, às vezes Tá muito bonito, velho Não tem Não tem, não tem, não tem, não tem igual Tá lindo Show Delícia de jogo Marcar mais um Porque eu sou o melhor desse jogo Marcar mais um Porque eu sou o melhor desse jogo Carcanhar Se eu fizer, eu sou mito, hein? Ah, devagarinho, velho Aqui da carrinha O jogo acabou aí, ó Galera, o que eu tenho a falar desse jogo O que eu tenho a falar desse jogo É que tá uma maravilha Tá lindo demais o jogo Vamos jogar outra, galera Tem bronca não Aqui é a DL Gameplay, pô DL Top Tá rendendo aquela gameplayzinha Insana Nossa, mano Tá muito lindo, velho Esse jogo Como assim? Como assim, velho? Deixa eu adiantar aqui Deixa eu tirar um print Tirar um print pra Thumbnail Cristiano Ronaldo Nossa, mano Galera, eu não sei o que vocês acham desse jogo Mas Tá uma delícia Tentando Onde é que dá o drible, velho? Net shot Cristiano Ronaldo Não, velho Eu tô mito, eu tô mito, eu tô mito Sério, velho, falando Olha a comemoração Olha, olha o que eu fiz, galera Eu já saí arrancando ali Olha, aqui tem a carinha Tô jogando contra outra pessoa Vou tirar onda Tipo Otário Toma aí Olha, eu tenho seis Eu tô jogando online mesmo, galera Aparecei segundo ali, tá ligado? Que a pessoa pode responder alguma coisa do tipo Pra usar o Temoji Eu tô jogando online mesmo Ali carregou contra outra pessoa O modo inverso, né? É legal Gostei, galera, do joguinho Joguinho não Jogar Eita, cara Deu carrinho ali Tô ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido aí de verdade Tá esse jogo Se vocês quiserem Eu trago o gameplay dele, tá, galera? Vamos ver até onde vai Mostrando todo tipo Os modos de jogo Porque vocês viram que aqui é só O que tem no jogo E tal Ainda vai mostrar o modo torneio lá O modo Copa do Mundo Que acredito eu que aquilo é o Copa do Mundo Lá no início lá Não tem aquele troféu lá Do trailer Enfim Vai ter muita coisa aqui Acredito eu Transferências Essas paradas Espero que licencie alguns jogadores aí também Pra ficar da hora Como já tem o CR7 aí Deve ter vários outros Com certeza Beleza O que é que eu tô fazendo? Pertando botão errado, velho Tô ficando por aqui, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo É nóis dela e vazando Vamos dar um chutão pra ficar bonito Falou e fui Tô ficando por aqui Tô ficando por aqui Tô ficando por aqui